Com a graça de Deus, declaro aberta a 81ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Convido para fazer parte da mesa o vereador Almir Fernandes como 1º Secretário e o vereador Reinaldo Júnior para fazer parte da mesa como 2º Secretário. Solicito ao 2º Secretário que faça a leitura da ata do reunião ordinária. Ata da 80ª reunião ordinária do 2º período da 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 22 de outubro de 2018. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Chico Kiko, Eduardo Marques e Antônio Luiz Neto. Aos 22 dias do mês de outubro do ano 2018, às 15 horas, na sala João Nego Bronte, sala das sessões, no andar térreo da casa José Mariano, situado na rua Princesa Isabel, número 410, bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se na Câmara Municipal do Recife, sob a presença do vereador Chico Kiko, ocuparam as primeiras e segundas secretarias, respectivamente, vereadores Almir Fernandes e Antônio Luiz Neto. Contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder, Deraldo Pinto, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariana, Maro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regis, Benjamin da Saúde, Carlos Guerreiro, Eduardo Cheira, Eduardo Mac, Heriberto Rafael, Felipe Francis Mar, Fred Ferreira, Hélio do Agaberabe, Ivan Moraes, Jair Obrido, Jair Masfora, Júnior Bocão, Marília Raiz, Michele Collis, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, Romero Albuquerque e Anderson Florencio. Havendo número legal de senhores presidentes, declarou aberto. Os trabalhos solicitou o segundo secretário que procedesse à leitura da ata. De autoria do vereador Fred Ferreira, número 5089, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, 5090 e 5097, e autoria do vereador Isolmir Fernandes, 5098 e 5099, de autoria do vereador Chico Kiko, 5100 a 5103, de Romero Albuquerque. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, vereadores, Michele Collis, repudiou o gesto de um rapaz de ontem, no Recife, que se encontrava com o nome de Deus no peito e que mastigava as folhas bíblicas. Informou, não se deve aceitar esse tipo de coisa. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Ivan Moraes, subiu à tribuna para mais uma vez defender a democracia. Lamentou o número de casos de mapa de violência que vem sendo levantado pelo professor Aroudo Seravulo. Informou a chegar a 134 casos no Brasil. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constou a seguinte matéria. Discussão única do requerimento 5103, de autoria dos vereadores Romero Albuquerque, reformulando o voto de repúdio ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco, pelo posicionamento partidário nas eleições de 2018, recomendando não votar em políticos da causa animal. Foi aprovado. Foram justificadas as ausências dos vereadores Aerto Luna, Gilberto Alves, Marco de Brito e Natália de Menudo. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário da pauta da hora do dia, no qual constaram as seguintes matérias em discussão. Requerimento 5067, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Aprovado. Discussão única do requerimento 5068, da autoria do vereador Rodrigo Coutinho, dirigindo a indicação ao presidente da Enlur para providenciar a retirada de entulhos de lixos na quadra de Futo e Vôlei, na Avenida de Albrando Vasconcelhos, no prazo de... no bairro dos Unidos. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 5074, de autoria do vereador Aimee Carvalho, dirigindo a indicação ao presidente da Enlur para providenciar a capinação na rua Alfredo Maia, no bairro de Afogados. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 5082, de autoria do vereador Aimee Carvalho, dirigindo a indicação ao presidente da Enlur para providenciar a limpeza do canal para Intamerinho, bairro de Jardim São Paulo. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 5084, de autoria do vereador Aimee Carvalho, dirigindo a indicação ao presidente da Enlur para providenciar o recolhimento do lixo na rua Estrada do Curado, no bairro de Jardim São Paulo. Foi aprovado. Discussão única do parecer 4085, de 2018, da comissão de redação, optando pela aprovação do projeto de lei 61, de 2018, de autoria do vereador Ricardo Cruz, que é instituída semana na Guarda Municipal do Recife, no calendário oficial de eventos no município, mecou uma emenda supressiva da comissão de lei de ação e justiça. Foi aprovado. Obrigado. Aimee Carvalho repercutiu sobre o centenário da Igreja Assembleia de Deus, dizendo um breve histórico da referência de igreja, também discorreu sobre o evento de comemoração que ocorreu na Aranha e na Pernambuco. Foi aparteada pelas vereadoras Michelin Collis, que parabenizou a vereadora pelo discurso sobre o centenário da também igreja e pelo importante serviço que veio prestado à área social. Ana Lúcia ratificou a importância da igreja para a sociedade pelos serviços prestados em que o poder público não alcançava, como, por exemplo, o combate às drogas e na dedicação dos encarcerados. O senhor presidente parabenizou o centenário da Igreja Assembleia de Deus, em nome de todos os vereadores. O próximo vereador, com a tribuna, vereador Ivan Moraes. Retornou o discurso inflamado do candidato que lidera as pesquisas para que o segundo turno direcionar as pessoas da esquerda. Foi aparteado pelo vereador Jaime Asfora, que concordou com o discurso do vereador da tribuna, reforçando que votará em Haddad e que Jair Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Assumiu a presidência dos trabalhos do vereador Antônio Lir Neto, também foi aparteado pelo vereador Almir Fernandes, que informou se colocar ao lado da democracia. Nada mais havendo em tratar, o senhor presidente convocou... informou que colocou ao lado da democracia. Nada mais havendo em tratar, o senhor presidente convocou a casa para reunir amanhã, uma reunião ordinária, num local de costume, em horário do regimento. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presenteada, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada a boquinha de direito. Lida, senhor presidente. Ainda a leitura, eu coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente do dia. O ofício 066 de 2018 da Secretaria do Governo, o 067 de 2018 também da Secretaria do Governo, projeto de lei ordinária 187 de 2018, de autoria do vereador Chico Kiko, e o 188 de 2018, de autoria, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Nunes Neto. Lida o expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, do início ao pequeno expediente, convido o primeiro vereador escrito, vereador Amaro Cipriano Maguari. Vossa Excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ocupo a tribuna nesta tarde para fazer aqui uma referência às obras do canal de Guarulhos. Inclusive, quero registrar que o vereador Ivan Moraes, também em audiência pública, junto com o pessoal da URB, melhor dizendo, já reivindicou as obras do canal de Guarulhos. Nós sabemos que, em 1989, o então presidente da República, naquela época, Fernando Collor de Mello, ele enviou sete milhões para as obras do canal de Guarulhos. E os prefeitos, Java Vasconcelos, Joaquim Francisco, Gilberto Marcos, Gilberto Marcos Paulo, Roberto Magalhães, João Paulo, Lima e Silva, João da Costa e o atual prefeito Geraldo Júlio, todos esses prefeitos deram uma parcela de contribuição para as obras do canal de Guarulhos. No entanto, nesse governo atual, houve um fato muito importante, que foi a construção da ponte da rua Aníbal Portela. Mas o nosso problema maior, naquela comunidade de Jardim São Paulo, no canal de Guarulhos, é a questão das desapropriações. Muitas pessoas são indenizadas, recebem o dinheiro e a casa permanece no local. Alugam a casa, a casa não sai, as obras ficam interrompidas e a URB tem que ter uma atenção maior para que essa questão seja resolvida. Porque se indeniza, é obrigado que a pessoa saia do local. Recebeu o dinheiro, foi indenizado, tudo organizado, mas não. Como ela recebe a importância, permanece com a casa no local, às vezes sai e aluga o imóvel, e aí está dificultando o andamento das obras. Eu faço um apelo ao prefeito Geraldo Júlio, ao presidente da URB, doutor João Alberto, que toma uma providência com mais eficiência. Indenizou, tem que sair. Recebeu, não pode mais ficar. E a casa tem que ser entregue para que as máquinas, os operários, a empresa Cinzel, ela continue as obras do canal. que chega o inverno, transborda para a BR-101 e o prejuízo é muito grande para o povo daquela comunidade de Jardim São Paulo e adjacências. A gente sabe que existe 22 milhões na Caixa Econômica Federal destinado ao canal de Guarulhos, vereador Antônio Luiz Neto. Um valor importante, uma obra de grande porte e que o dinheiro não saiu, a obra não reiniciou, porque a Caixa Econômica exigiu, fez 20 exigências à URB para poder liberar o dinheiro. A URB cumpriu com 17 exigências, faltam 3 para que reinicie, vereador Ivan Moraes. Tive um contato na URB com o doutor Breno, engenheiro, que o v. Serencio também estava lá presente na reunião pública e a coisa está andando dessa maneira. A Caixa exige, a URB tenta cumprir com as normas, mas está chegando um denominador. Mas o importante é que a Prefeitura e a URB tomem providência na questão da indenização do povo da margem do canal de Guarulhos. Indeniza, paga, malcaba não sai. Então, falta a altivez do poder público de tomar uma posição definida para que isso seja resolvido. No mais, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Convido o vereador Reinaldo Júnior. O excelência tem 5 minutos. Obrigado, presidente. Pelo esporte e tudo. Não cai, não. Não cai, não. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde à imprensa. Boa tarde a todos que me assistem pela TV Câmara. Boa tarde a todos vocês. Eu já subi nessa tribuna por diversas vezes para mostrar a minha insatisfação com a falta de transparência, com a falta da verdade, com a falta do compromisso que a gestão não tem com o povo da cidade do Recife. E por diversas vezes eu trouxe essa tribuna a um tema importante. A falta de atendimento nos postos de saúde da cidade do Recife. O nosso mandato tem se debruçado nessa causa. Eu mesmo tenho visitado diversos postos de saúde mas eu quero citar um específico. Eu tenho uma lista que é imensa onde postos de saúde que eu visitei. Mas eu quero citar um específico. Eu quero falar sobre o posto da Vila Boa Vista localizado lá no Brejo. Um posto de saúde que conta era para contar com dois equipes atendendo em média mil e quinhentas pessoas. Pois bem, senhores, esse posto de saúde ele se encontra há quatro meses sem médico. É um posto de saúde que está há quatro meses sem um médico. E eu estive lá sexta-feira mais uma vez nesse posto e pude ver de perto o sofrimento que a população da cidade do Recife especificamente ali no Brejo Nova Descoberta Corrego da Bica vem passando com essa situação. E eu tive uma surpresa que no último dia segunda-feira aqui passada ontem o secretário de saúde esteve aqui na Câmara para uma audiência pública de prestação de contas do quadrimestre da Secretaria de Saúde. Chegando aqui eu vi um pátio totalmente lotado de carros mas carros da gestão. e eu encontrei o plenário lotado. Cheguei um pouco no fim dessa prestação de contas por estar realmente nas ruas do Recife fiscalizando que é a nossa função. E eu tive a oportunidade senhores vereadores de perguntar pessoalmente ao secretário Jairson Correia quando o posto de saúde Vila Boa Vista volta a ter médico. primeiramente ele me respondeu que era difícil informar devido a paralisação da greve dos médicos uma paralisação legítima que inclusive essa paralisação é contra a peça das estruturas que existem nos postos de saúde. Mas eu lembrei a ele que fazem quatro meses que aquele posto de saúde não encontra não existe médico e ele me respondeu que ele como secretário não ia ser irresponsável de gravar um dia para a gente. Ora senhores aí eu pergunto se o secretário da pasta nomeado pela caneta do prefeito não consegue me responder a um vereador eleito pelo povo do Recife quando volta a ter médico e quando volta a ter atendimento no posto de saúde do Vila Boa Vista eu pergunto aos senhores quem vai me responder vereador André Regis vou repetir o secretário de saúde Jailson Correia não pode cravar por dizer que não vai ser irresponsável quando aquela população volta a ter médico o secretário eu quero dizer aos senhores que o poder dele vem da caneta do prefeito o nosso poder vem do povo e como legítimo representante do povo do Recife eu fui perguntar aquele direito é da pasta e ele não me respondeu ele não sabe responder então essa resposta eu vou levar novamente para o povo do Brejo e vou dizer senhores está difícil porque o secretário da saúde não sabe responder então eu faço um apelo ao senhor prefeito Geraldo Júlio e eu vou pedir uma reunião com vossa excelência eu já peço aqui do alto dessa tribuna para o senhor me responder quando o posto Vila Boa Vista do Brejo vai voltar a ter médico porque não adianta um posto sem médico prefeito quando o posto Vila Boa Vista volta a ter médico se não precisar não responda a mim vai lá e faça fazendo pelo povo está fazendo pela cidade do Recife e esse vereador líder da oposição vai vir nessa tribuna lhe agradecer também muito obrigado convido o próximo vereador escrito vereador Ivan Moraes vossa excelência tem cinco minutos boa tarde senhoras e senhores vereadoras e vereadores boa tarde senhor presidente colegas da imprensa as pessoas que abrilhantam nossa sessão a partir das galerias e todos aqueles e aquelas é que nos observam em casa a partir do portal da câmara eu tenho feito diariamente pronunciamento sobre as eleições presidenciais mas hoje eu vou fazê-lo no grande expediente no primeiro expediente vou me ater às questões da cidade mais uma vez venho para falar do plano diretor é um processo que de acordo com o estatuto das cidades precisa passar por um processo amplo e participativo para ser legal e eu venho aqui mais uma vez falar do assodamento é com que esse tema tem sido tratado pela prefeitura o que é prejudicial para a cidade do Recife é prejudicial para a nossa democracia é prejudicial para a qualidade do plano diretor que a gente quer construir a gente já está na fase final na reta final do processo de elaboração do plano diretor é um plano que originalmente a prefeitura queria concluir em quatro meses se arrastou um pouco por conta de naturalmente questões relativas à eleição copa do mundo tudo isso que atrapalha qualquer tipo de mobilização mesmo assim o nosso gabinete fez uma pesquisa e diversos planos diretores que foram realizados em várias cidades do Brasil inclusive organizados e assinados pela mesma consultoria que é a diagonal urbana em cidades de população muito menor do que o Recife foi necessário bem mais tempo pelo menos dez meses a cidade de Pojuca tem 91 mil habitantes o plano diretor realizado pela diagonal demorou 13 meses para ser concluído no Cabo de Santo Agostinho também pela diagonal 96 mil habitantes 13 meses para ser concluído em Canaã dos Carajás uma cidade de 36 mil habitantes 10 meses para ser concluído também diagonal a cidade de Marabá 272 mil habitantes 12 meses para ser concluído então no que diz para a gente é que não existe uma necessidade técnica do assodamento pelo contrário para que o plano diretor seja participativo para que o plano diretor seja o melhor possível tendo ouvido todos os segmentos todos os territórios da cidade ele precisa de tempo como é que a prefeitura do Recife fez primeiro realizou uma escuta por RPA apenas uma escuta por RPA nós sabemos que as regiões políticas administrativas do Recife muitas vezes são regiões grandes elas podem ir por exemplo de boa viagem até o Ibura então uma região tão grande não pode ter somente uma reunião reuniões mal mobilizadas que eram convidadas às vezes com poucos dias de antecipação com pouco esforço de comunicação via de regra reuniões esvaziadas depois houve oito oficinas temáticas que foram realizados de manhã e de tarde em cinco dias corridos oito oficinas realizadas em dias corridos o que impossibilitou que muitas pessoas que trabalham na iniciativa privada que não tem liberação para militar ou que não tem uma liberação de um cargo comissionado para poder comparecer a essa atividade que aconteceu durante o dia durante o horário de trabalho ficaram de fora desse processo e para cada uma dessas oficinas para essas oficinas foi disponibilizado um caderno de setecentas páginas é que só era entregue no início de cada oficina então não dava para as pessoas se prepararem para participar dessas oficinas com qualidade já foi gasto mais de um milhão e duzentos mil reais com a propaganda do plano diretor Hinaldo Júnior mas só que aí um equívoco que a gente espera que seja de fato um equívoco na comunicação da prefeitura que ela trata muito mais de dizer que o plano diretor é importante do que de convidar de fato as pessoas para participar do processo a gente em comunicação não sei se vossas excelências sabem eu sou um profissional de comunicação a gente chama isso de tentar matar borboleta com tiro de doze você gasta muito dinheiro para comunicar em canais de grande circulação mas você não direciona aquela comunicação para aquelas pessoas que de fato você quer direcionar muitas vezes uma comunicação bem feita com carro de som com bicicleta de som ou às vezes mesmo com profletagem nos bairros tem muito mais resultado do que uma propaganda na televisão dizendo para bater palma para o plano diretor e foi isso que a prefeitura decidiu fazer o resultado que a gente tem até agora é um caderno de propostas é que já dá o indicativo de para onde vai o plano diretor esse caderno vossas excelências vai ser discutido em reuniões devolutivas que vão acontecer duas por dia a partir do dia imediatamente após as eleições imagina que depois de uma eleição difícil como essa de um processo que está chamando a atenção de tanta gente a prefeitura vai realizar duas oficinas na noite da próxima segunda-feira depois duas na noite da próxima terça-feira depois duas na noite da próxima quarta-feira o que dificulta a presença da população e dificulta muito a participação de organizações da sociedade civil é que tem como prerrogativa que tem como direito e tem como dever estar presente em todos esses momentos então aquela organização vai ter que decidir se vai para uma ou para outra reunião que acontecerá no mesmo dia isso prejudica a participação e a gente sabe que esse é um equívoco muito grande que a prefeitura não pode mais estar realizando após essas ouvidas ainda precisam ser realizadas esse ano audiências públicas por segmentos oficinas por segmentos e a conferência da cidade que vai discutir as propostas do plano diretor que quer ser enviado para essa casa ainda esse ano então a gente vem aqui afirmar mais uma vez que o nosso mandato participará e continuará participando de todos esses momentos reclamando que está sendo muito assodado está sendo muito nas carreiras vereadora está sendo muito na agonia para a gente fazer uma lei boa então esta casa legislativa terá uma grande tarefa que é proporcionar a participação popular que a prefeitura se recusa a fazer e eu espero contar com cada vereador e cada vereadora para que a gente possa aqui na casa legislativa aqui na casa do povo consertar o que a pressa que a prefeitura está tendo é estar trazendo de empecilho para a construção de um plano diretor que nesse caderno por exemplo não prevê alguns itens que foram discutidos nas audiências como a realização de uma zona do comércio popular e também a garantia das zonas dos territórios de comunidades tradicionais muito obrigado senhor presidente desculpe pelo tempo é porque realmente a gente precisava finalizar convido nesse momento senhor presidente se vossa excelência puder pedir para o pessoal do som dar uma baixada porque está realmente muito alto estridente e alto pois não excelência muito obrigado o vereador Heriberto Rafael estava ali também meio triste obrigado nesse momento convido o próximo vereador escrito vereador Almir Fernandes vossa excelência tem 5 minutos senhor presidente boa tarde senhoras vereadoras senhores vereadores vereador André soube que eu ia agora para a tribuna e pediu para diminuir o som aqui mas não tem problema não a gente fala assim melhorou agradeço então presidente quero aqui inicialmente parabenizar o vereador Maguari pelo seu trabalho e luta do canal do Guarulhos esse canal do Guarulhos vereador ele tem história tem história no meu gabinete um assessor meu fez um requerimento o vereador Reinaldo Júnior cobrando também o vereador Ivan que também tem lutado pela construção pela finalização do canal do Guarulhos e ele fazendo esse requerimento teve que ir na comunidade e foi numa residência de uma de uma menina lá de uma de uma moça e ele através desse requerimento ele começou a nomorar com essa menina e já se casou né está casado hoje né tem até filha então é histórico no meu gabinete o canal do Guarulhos e a gente fez essa reivindicação e houve até casamento por conta do canal do Guarulhos e parabenizo também o vereador Ivan Moraes pela sua preocupação com o plano diretor que é muito importante para a nossa cidade o plano diretor que dá as diretrizes para que a gente possa fazer os trabalhos aqui e na cidade e aí é importante essa preocupação e a gente todos os vereadores tem que estar preocupados também com a questão do plano diretor e vereador vereador Ivan Moraes em concordância com vossa excelência também para não me sentir omisso com relação às próximas eleições de domingo também me posiciono pelo voto ao nosso candidato o Fernando Haddad a gente sabe que talvez possa acontecer não acontecer essa vitória espero que a gente possa conseguir esse mandato da presidência da república mas se por acaso acontecer o que as pesquisas estão aí direcionando o que as pesquisas estão dizendo nesse momento a gente também não quer se colocar omisso para mostrar também a realidade de tudo aquilo que tem acontecido e do candidato que está aí na frente das pesquisas e a gente está preocupado porque dificilmente a gente poderá ter um governo tão eficiente como uma pessoa que se coloca contra os trabalhadores que revoltou contra a reforma dos trabalhadores a reforma trabalhista que foi contra a PEC da empregada doméstica a gente fica muito preocupado como é que a gente pode votar uma pessoa que é contra os trabalhadores as mulheres e os homens um candidato que é contra as mulheres que chegou até a agredir no congresso na câmara federal uma mulher e uma deputada um candidato que ofereceu capim aos candidatos aos eleitores do candidato do presidente ex-presidente Lula que na sua maioria são nordestinos somos nós eu que votei duas vezes na candidatura do presidente Lula nas suas últimas duas eleições quando ele chegou à presidência da república e o candidato que está hoje na frente das pesquisas ofereceu capim aos nordestinos aos candidatos aos eleitores de Lula contra os negros então a gente fica muito preocupado sabe que o nosso país viveu um momento muito difícil com relação à ditadura não passei esse momento já estava vivo mas não vivi politicamente esse momento mas a gente sabe ou viu através das histórias quanto é difícil a gente viver um momento de ditadura no nosso país então a gente vai sempre lutar pela democracia não ao fascismo iremos continuar lutando reivindicando cobrando iremos trabalhar para que domingo vereador Ivan Moraes a gente possa conseguir reverter o que as pesquisas têm dito aí no seu dia a dia então a gente vai trabalhar até domingo dia 28 quando chegar ao dia da eleição que a gente possa reverter esse quadro e que o país não possa voltar àqueles momentos negros do nosso país onde a gente possa ter um presidente que vai estar querendo dar arma a todas as pessoas eu acho e eu defendo o armamento o armamento ele tem que ser colocado na mão daquelas pessoas que são profissionais e que tem que dar segurança o Estado o município a União é que tem que fornecer a segurança a todo cidadão então a gente finaliza dizendo que tudo aquilo que ele tem voltado contra que é de direito do cidadão amaguari a gente está muito preocupado então peço ao povo brasileiro que possam refletir o povo recifense de Pernambuco que reflita e veja o que é o melhor a gente não pode votar na eleição apenas achando que tem que mudar muitas vezes a gente tem que até votar pela mudança mas nem sempre a gente tem que votar achando que essa mudança vai ser o melhor então a gente tem que votar pela mudança uma mudança que seja positiva não uma mudança que possa piorar o nosso país então a gente pede esse voto peça as pessoas os eleitores do nosso país do nosso Recife que possa chegar no dia 28 de outubro do domingo que vem agora e que possa votar pelo melhor pelo nosso país que nesse caso o meu voto é com a Dádia 13 muito obrigado senhor presidente e obrigado a todos convido o próximo vereador inscrito e o próximo vereador o Randas Florencio vossa excelência tem 5 minutos boa tarde senhoras e senhores vereadores minha vinda na tribuna na tarde de hoje é para registrar que completamos um ano de quando fizemos o domingo no parque sem parque no terreno do antigo aeroclube uma data para ficar marcada porque nós colocamos senhores vereadores e vereadoras mais de mil pessoas da sociedade civil para abraçar o terreno do aeroclube um terreno de 20 hectares a última chance da zona sul do Recife ter uma nova modelagem urbana para essa área da cidade muitas personalidades pessoas que representam diversos segmentos importantes estiveram e se fizeram presentes toda a imprensa cumpriu aquele ato da sociedade civil querendo uma cidade do encontro uma cidade mais harmoniosa uma cidade inclusiva mais humanizada e ambientalmente sustentável é essa a nossa luta por isso eu venho aqui comemorar que a sociedade arregaça as mangas e mostra qual a cidade que ela quer e a cidade que nós queremos é essa é a cidade do encontro é a cidade compartilhada fui candidato nessas eleições para deputado estadual e nós tivemos um apoio maciço dessa região do Recife da zona sul do Recife a zona 149 e a primeira zona mostraram que a nossa luta valeu a pena mostraram que nós estávamos certos e as pessoas que fazem a cidade do Recife querem uma cidade melhor de se viver portanto a luta pelo parque boa viagem a luta pelo parque verde na zona sul do Recife ela só vai se fortalecer com a nossa ida para a Assembleia nós teremos nós seremos uma voz ativa nesse sentido estou recebendo vários comunicados várias mensagens várias iniciativas de pessoas que representam segmentos coletivos da cidade que querem o parque verde então eu venho aqui na tribuna a completar um ano desse grande ato que fizemos corroborar reafirmar o nosso compromisso o compromisso por uma cidade melhor de se viver a cidade do encontro como falei a cidade compartilhada a cidade que quer um parque verde na zona sul do Recife portanto senhoras e senhores vereadores eu venho aqui registrar esse momento importante momento que se completa um ano desse nosso ato o domingo no parque sem parque um dia no parque verde e agora nós estaremos pautando nós estaremos formulando e planejando novas iniciativas para que a gente não largue mão do espaço tão importante da cidade e que carece que precisa de uma nova modelagem urbana a nossa ideia é que o parque seja linkado que nós tenhamos uma modelagem urbana com trabalho paisagístico ligando o terreno do aeroclube a praia de boa viagem que é um grande corredor que liga até o Dona Lindu se a gente consegue fazer desse ambiente um ambiente verde requalificado onde as pessoas possam usufruir coletivamente dos espaços públicos nós teremos sem dúvida nenhuma uma cidade melhor então é essa nossa luta é esse nosso compromisso as urnas afirmaram que é esse o caminho e eu quero aqui agradecer a toda a sociedade civil que nos apoiaram que deram as mãos para essa iniciativa por uma cidade melhor de se viver muito obrigado obrigado vereador nesse momento encerro o pequeno expediente e dou início ao prolongamento do expediente solicitando ao vereador Edberto Rafael que faça a leitura discussão única do requerimento número 5.104 de 2018 de autoria do vereador André Regis em discussão em discussão em votação aprovado encerro nesse momento o prolongamento expediente e solicito ao vereador Almir Fernando que faça a chamada regimental senhor presidente o nosso painel registra a presença de 29 vereadores e vereadoras temos número suficiente para deliberar o ordem do dia do início do início ao ordem do dia solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura senhor presidente iniciamos a ordem do dia a primeira discussão discussão única dos requerimentos do requerimento número 5086 de 2018 de autoria do vereador já e mais fora em discussão em votação aprovado discussão única do requerimento 5087 ou 5088 de 2018 os dois de autoria do vereador Fred Ferreira em discussão em votação aprovado discussão única do requerimento 5089 de 2018 de autoria do vereador Rinaldo Júnior em discussão em votação aprovado discussão única dos requerimentos 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 de 2018 todos de autoria do vereador Almir Fernando em discussão em votação aprovado discussão única dos requerimentos de número 5098 e 5099 de 2018 os dois de autoria do vereador Chico Kiko em discussão em votação aprovado discussão única dos requerimentos 51 05 51 06 51 07 51 08 51 09 51 10 de 2018 todos de autoria do vereador André Regis em discussão em votação aprovado discussão única dos requerimentos 51 11 51 12 de 2018 dos dois de autoria do vereador Romerinho Jatobá em discussão em votação aprovado discussão única do requerimento 51 13 de 2018 de autoria da comissão executiva em discussão em votação aprovado discussão única do requerimento 51 16 de 2018 de autoria da vereadora Ana Lúcia em discussão em votação aprovado encerrada para a realização da realização da eleição da comissão executiva para o bienio 2019 2020 conforme preceitua o artigo 39 do regimento interno da Câmara Municipal do Recife resolução 26 24 de 20 de 12 de 2016 em discussão em discussão em votação aprovado cerrando o prolongamento do dia do início ao ao grande expediente convidando o primeiro vereador escrito vereador Rinaldo Júnior vossa excelência tem 15 minutos de hoje Mais uma vez, boa tarde. Já eu acho baixo, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde especial agora às mulheres daqui, às vereadoras que estão presentes. Pessoal, agora eu subo no grande expediente para tratar de um assunto ao Mi Fernandes, que também lhe interessa muito. Eu estive hoje de manhã na escola municipal do Córrego do Euclides. Fica ali na rua Tibiriçá, ali, Nova Descoberta, o bairro. A chamada pela população me chamou para ir lá que em 2016, logo no início do nosso mandato, eu me pronunciei aqui nessa tribuna cobrando a retomada das obras daquela escola. Uma escola que foi anunciada em 2013, em 2014 começou-se as obras. As obras tinham um orçamento de R$ 1.127.567. Pois bem, essa obra em 2015 foi paralisada. essa obra tão importante para aquela comunidade que ia receber perto de mil alunos, entre jovens, crianças e adultos. Ela paralisou, e eu vim aqui nessa tribuna, informei, denunciei que aquela obra virou um ponto de prostituição, um ponto de droga e um total abandono. Recentemente, o prefeito resolveu retomar aquela obra. E tamanha foi a felicidade nossa, porque eu sei que o povo do Corvo de Euclides tanto esperou por esse momento. Mas há mais ou menos 20 dias, essa obra novamente tornou-se a parar e ali eu vi o desespero da população onde viu a empresa, a NE Construções, a NE Construções e Serviços, pegar todo o seu material e ir embora. E ali veio a certeza que aquela obra não retorna nem agora e vai demorar um pouco para ela retomar. E aí eu fui no portal da transparência, minha principal base de dados para eu estar fazendo essa denúncia. Essa obra, em 2013, foi anunciada e iniciou-se os serviços em 2014 com um orçamento de R$ 1.127.567. Foi pago pela essa obra já, segundo o próprio portal da transparência, R$ 871.000, que equivale a 77% do valor global da obra. Com certeza, teve um aditivo, porque a placa que está lá colocada já aponta um orçamento de R$ 1.698.000. E a tristeza que eu tenho em saber, e lá eu vi hoje de manhã que a obra foi paralisada mais uma vez, é porque, Ivan Moraes, uma denúncia feita por você, essas placas é a forma mais clara que a população pode enxergar de como a gestão realmente para a população. Essa placa está lá colocada e está bem escrito lá. Valor da obra, R$ 1.698.000.000 e prazo de execução 18 meses. Mas aí eu sei, porque o próprio, o próprio site da prefeitura mostra que em 2014 teve início, em 2014 teve início, inclusive, do pagamento da empresa. Então, estamos perto de completar nove anos, perdão, cinco anos, justamente, o tempo total da gestão do prefeito Geraldo Júlio que essa obra não sai do papel. É lamentável a falta de compromisso, a falta de transparência e a falta de delicadeza que o prefeito da nossa cidade não tem com seus moradores, não tem com as crianças que lá iam se servir daquela escola tão importante. É uma tristeza gigante saber que o orçamento existe, saber que o recurso foi pago, mas no meio do caminho houve algum problema que eu tenho certeza que eu vou descobrir, professor André Regis, porque já mandei também o nosso pessoal procurar o empresário. Eu descobri também, professor, que muitos trabalhadores daquelas obras nesse exato momento estão há três meses sem receber um centavo. Eu encontrei, inclusive, um vigia, o vigia da obra, que sabendo que eu fiz aquela fiscalização me pegou pelo braço e disse, senhor Rinaldo, eu estou há três meses sem receber salário. E o ano passado eu fiquei mais três meses sem receber esse salário. É triste, o orçamento existe, o orçamento, 77% foi pago e eu sei que aquela obra vai ficar abandonada, eu sei que aquela obra mais uma vez vai requerer de mais esforços, mais aditivos para que saia do papel. Até quando, senhor prefeito, o senhor vai continuar enrolando a população da cidade do Recife? Enrolando com peças publicitárias, caríssimas, por sinal, enrolando em época de eleição, colocando um tapume na frente de obra para dizer que a obra retomou? Até quando? Isso vai acontecer. Mas eu sei que meu amigo Almir Fernandes sabe dessa história muito bem, porque participa da luta para que a obra saia. E eu queria muito lhe ouvir nesse momento. Vereador Almir Fernandes. Vereador Rinaldo, agradeço a Vossa Excelência por ter trazido esse assunto aqui para essa casa, para a tribuna dessa casa. Eu, coincidentemente, não sabia nem que a Vossa Excelência tenha ido hoje lá nesse local, lá no Correio Crítico. E, coincidentemente, eu também estive, não estive na escola, mas estive lá na rua e perguntei a construção da escola está concluindo. E, para minha surpresa, eu tive a notícia de que a empresa estava se retirando da obra e estava levando os equipamentos. E eu até pensei em falar nesse pequeno experimento para pedir providências da Prefeitura e uma resposta por quê? Que não estava mais, essa obra não estava sendo concluída. Até porque nós estivemos lá no dia que fui assinador de serviço pelo prefeito lá na subida do Burro da Conceição, que ainda é bairro do Alza Bonifácio, aquela escola, o Correio Crítico. E a gente viu o início das construções depois de uma grande luta da comunidade, porque aquela obra foi eleita dentro do orçamento participativo ainda na gestão do PT, do governo do PT. Iniciou com o João Paulo, depois com o próprio prefeito João da Costa. Infelizmente, não se iniciou as obras, mas se conseguiu o espaço para a construção da escola, a comunidade acompanhou, a comunidade cobrou, infelizmente, até tiveram que colocar dentro, até o Ministério Público para poder pedir providências para a construção daquela escola. Depois, o senhor também ajudou, depois da primeira paralisação, a que pudesse retomar a construção dessa escola. A gente também fez essa reivindicação, cobrou nos bastidores, não fizemos essa cobrança aí dessa tribuna, mas cobramos também nos bastidores, providências para que pudesse ser retomada aquela obra, porque é uma necessidade da comunidade. A gente sabe que tem muitas crianças que estão fora da escola, eu tive também até pessoas que me procurou, tenho sabido, através de notícias, que as pessoas também têm procurado o Conselho Tutelar, porque a oferta é muito pequena e a demanda é grande com relação a crianças que estão fora das escolas. e a gente fica muito triste quando sabe que mais uma vez aquela obra foi paralisada. Então, pode ter certeza que eu vou voltar a cobrar que essa escola seja concluída, que ela volte às obras, pode contar também comigo, conto com Vossa Excelência, é importante, mesmo sendo um vereador de oposição, é importante também que se possa fazer essa cobrança. Eu também, como aliado do governo, do prefeito Geraldo Júlio, nesta casa, vou continuar cobrando, porque eu sou aliado do governo, mas também não vou ficar calado com a necessidade que a comunidade tem, uma luta tão grande e antiga, infelizmente, a gente tem visto essa obra seguir em passo de tartaruga. Tivemos até comissão lá para acompanhar a obra, ela é prejudicial quando ela deixa de dar a oferta ao aluno que necessita, ela é prejudicial quando ela deixa de ter a comunidade, com esse momento que nós vivemos de desemprego, quando a gente paralisa essa obra, muitas pessoas também ficam desempregadas. Então, a gente, vai estar nessa luta junto com a Vossa Excelência, vai estar cobrando, junto com a comunidade, para que a gente possa retomar essas obras e que essa escola possa ser concluída ainda esse ano, porque no próximo ano a gente possa ter mais oferta de sala, de vagas nas escolas, porque a necessidade é grande naquele bairro, não só dali, como da linha do tiro, que há necessidade muito grande para que as crianças possam ir para a aula. E aquela escola com mais de oito salas, ela vai ser muito importante que ela seja concluída e que o Correio de Eucrides, Grande Casa Amarela, linha do tiro, possa ter essa escola servida à comunidade pela necessidade que a gente tem. Então, agradeço pela oportunidade e pode contar comigo que a gente também vai estar cobrando para que a Secretaria de Educação possa retomar essas obras e oferecer a oferta de vagas aos alunos daquela comunidade. muito obrigada. Obrigado, vereador Amir Fernandes. Eu incorporo a sua fala e já lhe informo que essa luta não é uma luta de oposição e situação. Essa luta é a luta nossa. Conte comigo também. Vamos juntos nessa luta, porque eu sei também que essa obra vai beneficiar muita gente. Mas, infelizmente, um sonho que seria meu e seu esse ano não é possível mais. Porém, a gente vai continuar lutando. São cinco anos de atraso. São 77% da obra já paga de um orçamento de mais de um milhão de reais. O povo e o dinheiro público merecem mais respeito. Eu escuto o professor vereador André Regis. Vereador Rinaldo Júnior, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo por trazer este assunto de extrema relevância para o futuro da cidade. Quando V. Exª defende uma escola, está defendendo os quase 200 alunos que estão estudando nesta escola, hoje em condição muito precária, enquanto V. Exª falava, eu estava fazendo consulta no nosso Raio X das Escolas. Qualquer pessoa agora pode acessar www.raioxdasescolas.com.br e pode verificar as condições da escola atual, que são absolutamente insustentáveis, e daí a necessidade de um novo prédio, conforme V. Exª aqui defende. E desde 2013, o prédio está sendo em construção, o novo prédio. Ora, como V. Exª coloca, eu acredito que, e nós já fizemos a cobrança diversas vezes, nós temos registrados aqui três fiscalizações e que indicam a situação de precariedade atual, o que V. Exª traz, e agora o abandono da obra, reforça que o caminho deve ser também colocar as outras instituições de controle no circuito. Então, se V. Exª concordar, eu subscrevo a devida provocação ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, a promotoria de educação, a promotoria de infância também, e também o Tribunal de Contas do Estado, juntamente com o Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, para que todos verifiquem o porquê da paralisação, tendo, como V. Exª já demonstrado, sido já pago mais de 70% do valor. Ora, a obra sequer está perto da conclusão. A obra parou e os funcionários da empreiteira desapareceram. É preciso que haja não apenas o discurso de V. Exª ou o meu da tribuna, inclusive para que o governo não simplesmente diga a reclamação do líder da oposição, no seu caso, ou na posição do vereador André Rezes, mas sim que todos se envolvam. Então, V. Exª está de parabéns pelo trabalho em defesa da nossa educação. Isso demonstra a política equivocada, a política irresponsável, a política inconsequente do prefeito Geraldo Júlio para a educação. Enquanto nós podemos lembrar, diversas vezes levantamos aí da tribuna que só para o programa de robótica mais de 30 milhões de reais foram destinados em um programa sem o devido uso e acompanhamento. Enquanto que V. Exª coloca que o orçamento global desta obra seria menos do que 10% do programa geral de robótica. Muito obrigado e parabéns a V. Exª. Obrigado, vereador André Rezes. Incorporo com toda a sua fala nosso mandato já está encaminhando inclusive denúncia ao Tribunal de Contas na promotoria. Já é uma prática do nosso mandato chamar para essa luta os órgãos de regulação. E eu também quero parabenizar pelo Real X nas escolas, esse programa que é o mesmo acesso. essa escola tem 194 alunos, está em uma casa alugada com três cômodos, dos quais um é uma cozinha para 194 pessoas. É um absurdo. Então, mostra que o prefeito não existe sensibilidade nenhuma com o assunto, mostra que não há compromisso nenhum com o assunto e mais ainda. Mostra que o erário público merece ser respeitado. Escola de qualidade já, gratuita de qualidade já. esse é o futuro das nossas crianças. A gente está falando sério. A coisa é séria e eu vou lutar por isso até o fim. Muito obrigado. Convido o próximo vereador escrito, o vereador Ivan Moraes. Nossa Excelência tem 15 minutos. mais uma vez. mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, os colegas da imprensa, as pessoas que nos assistem pelas galerias e aqueles e aquelas que nos acompanham através da internet. Eu vou dar início a essa fala prestando minha solidariedade ao jornalismo. em primeiro lugar, minha solidariedade ao jornalista, radialista, escritor, colunista, tradutor, Juremi Machado, que se demitiu hoje de manhã da rádio Guaíba. Depois de 10 anos trabalhando naquela rádio, participando daquele programa, o comunicador Juremi hoje foi impedido de fazer perguntas ao candidato Jair Bolsonaro, que deu entrevista à rádio com a prerrogativa de que só responderia a perguntas do âncora, o Rogério Mendelski, que é ele mesmo um simpatizante do candidato do PSL. Então, é um candidato que só gosta de conversar com os amigos. É um candidato que só gosta de entrar em debate quando tem alguém levantando bola para ele cortar. E aí, ao final da entrevista, o Juremi Machado, o jornalista, disse no ar que havia sido censurado, que gostaria de ter feito perguntas ao candidato, mas foi impedido pela direção da rádio em acordo com o candidato. E aí teve a hombridade de defender o direito à comunicação, de defender a liberdade de expressão, demitiu-se ao vivo no ar, levantou-se da cadeira, mas não perdeu a sua dignidade, vereador Jairo Brito. Isso aconteceu hoje de manhã. Eu queria também prestar solidariedade a toda a equipe de comunicadores e comunicadoras que realiza o jornal Brasil de fato. Esse jornal aqui. Um jornal que já recebeu voto de aplauso desta Câmara. Um jornal cuja editora-chefe e uma das editoras-chefes, a Muniz e Ravena, também recebeu aplauso desta Câmara, deste plenário, pelo excelente trabalho que faz. O Brasil de fato é um jornal que tem lado, nós já falamos aqui sobre isso. O Brasil de fato é um jornal que se posiciona em editorial, mas é um jornal, é um produto jornalístico, assim como o Diário de Pernambuco, assim como o Jornal do Comércio, assim como o Estado de São Paulo, assim como a Revista Veja, assim como a TV Record, assim como todos os outros canais de comunicação. E, nesse período eleitoral, muitos desses canais, muitos desses jornais, muitas dessas revistas estão assumindo, nem sempre explicitamente, a posição de uma candidatura ou de outra. É importante dizer que na comunicação, no jornalismo, os veículos de comunicação, vossas excelências, eles não estão proibidos, através de nenhum código de ética, de se posicionarem politicamente. Pelo contrário, o que se demanda, o que deve se demandar dos jornais, das revistas, dos portais de internet, das rádios, das televisões, é a transparência. Assim como fez o Diário de Pernambuco, esse ano, acho que há muito tempo não se fazia um diário, um jornal diário daqui da nossa cidade, posicionar-se através de editorial. Assim como tem feito vários veículos. O Brasil, de fato, fez uma edição especial, em que compara os dois programas de governo, o programa de governo do candidato Bolsonaro e o programa de governo do candidato Fernando Haddad. É um jornal, é um veículo, eu repito, assumidamente de esquerda, que já se posicionou mais de uma vez em editorial, em favor do candidato que hoje representa a democracia, que representa vários partidos e segmentos da sociedade, que tem receio de dar uma carta branca para um candidato assumidamente autoritário. É curioso, é que nesta mesma semana, e aí o que aconteceu com o Jornal Brasil de Fato, nesse final de semana, esse jornal, por ordem de um juiz, é chamado Sandro Lontra, o animal é Lontra, Sandro Lontra, o juiz eleitoral da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, autorizou que o TRE invadir de forma truculenta o sindicato dos petroleiros de Macaé e apreender 20 mil exemplares de um jornal. de um periódico impresso jornalístico, assim como também a jornalística a revista Isto É, também conhecida nos meios do jornalismo como Quanto É. A capa da Isto É, essa semana, traz um cavalo de Troia em que diz que se o candidato Haddad for eleito, ele terá consigo várias pessoas tidas como criminosas que participaram de vários atos de corrupção durante os últimos anos. a gente pode discordar, a gente pode vir à tribuna, a gente pode dizer que isso é bonito, que isso é feio, que isso é ruim, que isso é mal, alguém pode dar voto de repúdio, alguém pode dar voto de aplauso, mas a gente não pode mandar recolher veículos informativos por darem informação, vossas excelências. E isso aconteceu com o Jornal Brasil de fato. Eu quero repercutir também um documento que foi assinado pela FENAG, a Federação Nacional dos Jornalistas, também foi assinado pela OAB, a Ordem dos Advogados e Advogadas do Brasil, e várias outras entidades de classe, conselhos representativos de várias profissões, denunciando uma tentativa de sequestro da nossa democracia, e dizendo que precisamos todos e todas nos posicionar, independente do resultado eleitoral do próximo domingo, mas pela manutenção das instituições democráticas brasileiras. Tem sido recorrente as agressões das jornalistas, eu mesmo já vim a essa tribuna para dizer de uma companheira que trabalha num jornal da nossa cidade, que no momento em que foi realizar seu voto, por estar utilizando o crachá da empresa jornalística onde trabalha, foi achincalhada, foi ameaçada por pessoas que vestiam a camisa do candidato do PSL. E isso precisa acabar, é importante que todos e todas nós tenhamos a consciência do papel que nós temos nesse processo. O nosso papel, além do papel eleitor ou eleitora, do papel cidadão ou cidadã, é um papel de representantes da população que foram eleitos e eleitas pelo voto popular, e precisamos fazer com que nossa voz que representa tanta gente seja a voz da democracia, seja a voz do diálogo, seja a voz da divergência e por que não? A divergência é fundamental na democracia, mas uma divergência que se dá com respeito, uma divergência que se dá com a capacidade de ouvir a outra pessoa, mesmo que você discorde dela. E aí, a partir disso, eu quero aqui elogiar o comportamento do candidato Fernando Haddad, que foi ontem ao Roda Viva, num programa da TV Cultura, uma TV que há bastante tempo está sendo controlada pelo PSDB, é um partido que nunca foi amigo do partido de Fernando Haddad, mas que tem se posicionado com muita tranquilidade, com muita decência, nessa reta final da campanha eleitoral. E a TV Cultura hospedou o Roda Viva com vários jornalistas e várias jornalistas que não tiveram nenhum pudor em revelar a sua discordância daquele candidato, do candidato Fernando Haddad. não teve pergunta fácil, não teve bola recuada, não teve levantada para Fernando Haddad cortar. Houve perguntas duras, houve cascas de banana. E o candidato do Partido dos Trabalhadores teve toda a tranquilidade do mundo de afirmar suas propostas, de dizer para que ele quer ser presidente do Brasil. Ele teve toda a tranquilidade do mundo para reafirmar o mea culpa do seu partido, do projeto que ele representou enquanto ministro. Isso com muita tranquilidade, sem calos no pé, sem pisar em ovos, dizendo erramos, precisaríamos ter colocado mecanismos de controle melhor nas estatais. Isso ele tem dito diversas vezes. Sobre as pessoas que estão sendo investigadas, aqueles e aquelas que foram condenadas em última instância, têm que ser presas, e é isso que a gente quer, a gente quer democracia com o devido processo judicial, para que seja assegurado o amplo direito de defesa e para que seja assegurada a pena aquelas pessoas que são culpadas pela justiça. É importante dizer que havia também sido programado um debate presidencial pela TV Globo, assim como vários debates que foram programados nesse segundo turno. Mas, infelizmente, aparentemente, a gente vai chegar à primeira eleição presidencial desde que há dois turnos, em que no segundo turno nós não temos um debate. É verdade. Em alguns casos, na história do passado, das nossas eleições, houve candidatos e candidatas do PT, inclusive, o presidente Lula e a presidenta Dilma, que não foram a alguns debates no primeiro turno. Isso é verdade, a gente tem que dizer, e nesses momentos nós criticamos. Mas, em nenhum momento, em nenhum momento, houve uma eleição em que houve segundo turno sem que tenha havido debate no segundo turno. Essa, infelizmente, parece que será a primeira vez em que isso acontecerá. é lamentável que isso aconteça. Até ontem, a gente tinha informação que o debate da TV Globo, um debate historicamente muito esperado por ser a emissora em TV aberta que chega a mais pessoas, seria transmitido caso Bolsonaro fosse ou não. Se Bolsonaro não fosse, haveria, então, a sabatina com o candidato Fernando Haddad. Mas me parece que a emissora de televisão que havia dito que haveria a sabatina, hoje já voltou atrás e disse que não será realizada a sabatina com o Fernando Haddad, então perde a população brasileira que não terá a oportunidade de ver dois projetos se confrontando. E eu repito, dois projetos muito diferentes. Um projeto de viés pseudo-liberal, autoritário, um projeto que trata mulheres e homens de forma diferente, que não respeita o direito das famílias às creches, e um projeto que defende os direitos humanos, que reconhece erros do seu partido no passado, mas que quer caminhar para a frente. Ouço com muito carinho o vereador Rogério de Luca. Vereador Ivan, Vossa Excelência tem mostrado que realmente tem muita fibra e defende dentro dos seus princípios e conhecimentos partidários partidários realmente o que vem a ser o seu candidato. Eu apenas, como presidente do diretório municipal do PSL, eu diria o seguinte, pela minha experiência, o mais importante, meu amigo Ivan, é a gente reconhecer o que o povo quer decidir. Certo? Se o povo oferece uma decisão própria, cada pessoa deseja por si próprio, independente do partido, votar no candidato, acho que a gente tem que respeitar a vontade da pessoa, como você respeita e tem dito aqui sempre isso. Na verdade. Então eu digo a vocês isso, que eu acho que para a realidade atual, da conjuntura que nós vivemos hoje, porque pela primeira vez, eu vejo um presidente ter uma aceitação popular muito grande, é inacreditável. Agora a gente tem que entender que a matemática não erra. Matemática, dois e dois são quatro. Não é isso? E acredito que o povo brasileiro vai fazer a sua escolha e nós devemos respeitar. E depois a gente tem que viver em paz, porque nós temos que nos entender, temos que nos compreender, ajudar aquele que está mais afastado da gente. Então eu espero que essa eleição realmente que vai ser, vai ter o presidente escolhido, que todo mundo sabe, se você pegar o número um de Radar e pegar o 7 de Bolsonaro dá 17. Então esse é o nosso posicionamento e eu digo a vocês com toda sinceridade, a gente precisa nos entender porque futuramente nós estaremos em outros debates, não é verdade? E você está correto, como eu também estou defendendo o meu lado partidário. E eu gosto muito de você pelo seu posicionamento aqui. Tive vários posicionamentos igual a você quando entrei aqui. Até agora a nossa colega Marília Reis antes do Rodrigo, do André estar aqui, de você estar aqui, dos nossos queridos aqui. Tinha o meu colega aqui do PCdoB e Jairo do PT. A gente tem posicionamento, agora a gente não chega para criticar, quando a gente aponta um dedo para o outro tem um para cima, para cima e três para a gente. Então a gente tem que ver o que é bom, temos que lutar o bom combate e construir o melhor para todos. Eu agradeço pelo carinho nunca pensei em apartear a vossa excelência, mas pela primeira vez, em defesa dos votos dos brasileiros, não é isso? Eu estou fazendo esse aparte com muito carinho, com muito louvor a você. Senhor presidente, desculpe ultrapassar o horário, mas devemos respeitar o próximo, para que o próximo nos respeite. É certo? Muito obrigado. Vossa excelência, vereador Rogério de Luca, agradeço a parte de vossa excelência. Assim, acrescento vossa excelência como presidente do partido que hoje empresta a legenda para o candidato Bolsonaro, é fundamental que vossa excelência e outros militantes do partido de vossa excelência possam utilizar os espaços que tem para valorizar o respeito. Eu preciso lhe dizer que ontem uma companheira nossa, uma amiga minha, estava panfletando aqui na Conda Boa Vista e primeiro foi empurrada por um eleitor do seu partido que lhe empurrou e disse Bolsonaro! E depois, quando ela abaixou-se para pegar os panfletos, ele voltou para agredi-la. Desferiu o soco sobre essa amiga, deu uma rasteira, ela caiu, precisou ser acolhida por ambulantes. O pesquisador Haroldo Cerávolo, eu peço vossa excelência que me dê mais um minuto, pelo minuto que foi passado do vereador Rogério, e com toda tranquilidade para a gente terminar essa fala, o pesquisador Haroldo Cerávolo instituiu um observatório da violência política, que hoje já conta com mais de 130 casos. Infelizmente, a esmagadora maioria desses casos sendo protagonizados por pessoas que vestem a camisa do candidato de vossa excelência. Então, nós que formamos a classe política, eu acredito que nós temos a obrigação de defender esse respeito pela diferença, porque vossa excelência diz com muita propriedade, quando terminar essa eleição, nós precisamos construir um país, e esse país não será construído na base da violência, esse país não poderá ser construído na base do bullying, esse país precisa ser construído na base do diálogo, isso não pode ser feito com violência. inclusive solicito que vossa excelência não faça mais esse gesto, porque esse é um gesto que remete ao armamento, esse gesto remete à violência, esse é um gesto que, isso aqui significa revólver, e que tem sido diversas vezes retratado como símbolo de um possível governo do candidato que hoje utiliza a legenda do partido de vossa excelência. Então, convido todos e todas, independente de quem for votar, de hoje, amanhã, utilizando essa tribuna, utilizando o microfone de a parte, ou utilizando todos os canais a que vossas excelências têm prerrogativa de falar, que a gente tenha falas contra a violência política. E é por isso que, quando sair daqui, eu vou participar de um ato contra o racismo e contra a violência política que tem sua concentração na frente da Igreja do Carmo e se dirigirá até o Pato de São Pedro, onde vai haver uma terça negra especial. Nós não podemos nos coordenar com a violência e com a discriminação de quem quer que seja. muito obrigado. Neste momento, eu convido a vereadora Michele Colli. Vossa Excelência, tem 15 minutos. Boa tarde, seu presidente, senhores vereadores, senhoras, senhora vereadora, todos os presentes. Eu gostaria somente de registrar, ainda em tempo, esse mês de outubro, que é muito importante para todas as mulheres. Se trata do Outubro Rosa, ao qual nós estamos enfatizando, tiramos esse mês, o povo brasileiro, o mundo inteiro, para lembrar a importância do cuidado da saúde da mulher relacionada ao câncer de mama. E eu venho registrar que é uma importante iniciativa mundial que tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce desse tipo de câncer. Estima que cerca de 600 mil novos casos no Brasil de mama. São 59 e 700 mil casos. Então, nós temos que cuidar para que as mulheres tenham condições de fazer os exames de prevenção, vereador André Regis. sabemos que os postos de saúde, os hospitais, precisam estar preparados para receber essas mulheres. A campanha, ela começou nos Estados Unidos e vários órgãos federais, vários órgãos públicos têm participado dessa campanha, inclusive colocando a iluminação cor-de-rosa. E essa casa também está engajada nessa campanha. Quando nós chegamos aqui em 2013, demos a entrada no projeto de resolução 2.574 e foi promulgado no dia 20 de agosto de 2013, o qual estabelece que anualmente, durante o mês de outubro, o prédio principal da sede da Câmara Municipal deveria estar iluminado. Nossa casa não está iluminada de cor-de-rosa, mas está sinalizada, existem banners sinalizando, também engajada com a campanha do outubro-rosa. A cada 10 mulheres, uma mulher, infelizmente, é acometida com essa doença, uma doença grave, uma doença agressiva que mata muito rapidamente. Existem mulheres que fazem exame de seis em seis meses, mas mesmo assim ainda é diagnosticado porque é muito rápido para aparecer. Então, nós precisamos estimular cada vez mais o poder público para que possa estar, não só no mês de outubro, mas sempre atendendo as mulheres, porque infelizmente é uma mazela que qualquer mulher pode ser acometida. Então, é necessário que os órgãos públicos estejam preparados com equipamentos, com profissionais para que possa, sim, estar cuidando dessas mulheres, dando oportunidade para elas fazerem o exame de prevenção que é a mamografia. muitos dos principais monumentos brasileiros adotam essa campanha, como Cristo Redentor ali no Rio de Janeiro, como o Viaduto do Chá ali em São Paulo, também o governo do estado de Pernambuco adotou essa campanha e esperamos que esse ano sejam realizadas ações também aqui na casa com esses temas de interesse de todas as mulheres e não só na casa José Mariano, mas nas igrejas também, nos locais, nas escolas, nas universidades, em todos os locais onde possa ter mulheres que possam fazer e serem sensibilizadas a fazer o exame e ao poder público também de oferecer estrutura, porque também não adianta, vereador André Regis, já cedeu a parte, a mulher querer fazer o exame, ter necessidade e ficar um ano numa fila esperando para fazer o exame. Então, é preciso se dar a celeridade dos órgãos públicos para proporcionar isso para as mulheres, mas eu escuto Vossa Excelência. Vereadora Michelle Collins, eu venho a uma parte para parabenizá-la e para deixar aqui registrado o meu reconhecimento pela dedicação que Vossa Excelência tem em tudo que abraça. Agradeço também por estar aqui participando da campanha com a devida simbologia e graças à Vossa Excelência e eu gostaria de me associar à Vossa Excelência e me colocar à disposição e colocar toda a minha equipe de gabinete à disposição de Vossa Excelência para qualquer tipo de ação que Vossa Excelência considerar importante para que a gente possa somar esforços a favor de uma educação de qualidade e notadamente de uma campanha tão bonita tão importante para a saúde das mulheres. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador. Incorporo a Vossa parte. Muito importante vir esse reconhecimento dos homens, porque às vezes, como é uma questão de mulher, pensa assim, as mulheres que têm que fazer, as mulheres que têm que resolver, e os homens precisam de dar apoio, tanto para suas esposas, para suas companheiras, como também nos espaços. Então, eu sei que o vereador tem uma grande atuação nas escolas, nas universidades, que o senhor possa levar essa mensagem também para poder trazer cada vez mais pessoas para somarem com essa campanha. Esse exame, ele pode ser feito também em casa, diagnosticado com o exame que as mulheres podem fazer com a própria mão em casa. é necessário sempre fazer o exame e averiguar a mama. Mas eu gostaria de ir entendendo que a extensão dessa campanha para a Casa José Mariano tem um propósito bastante relevante, pois o câncer de mama é a causa mais frequente de morte de mulheres. É o câncer que mais mata. Então, nós sabemos que, infelizmente, hoje, devido a alimentos, devido a saúde, não ser, como deveria ser, às vezes, como eu falei, a pessoa tem que fazer um exame, demora muito a ter condições de fazer, e quando vai fazer, o câncer já está avançado. Então, o câncer hoje, infelizmente, já é uma doença comum, corriqueira, no meio dos brasileiros e no meio do povo, do mundo inteiro. Existem várias pesquisas, centros de pesquisas, governos, investindo, pesquisando na cura do câncer, mas a gente sabe que é algo muito difícil ainda. mais de todos os tipos de cânceres que existem, o de mama é o que mais mata as mulheres. Então, nós precisamos estar juntos, precisamos estar de mãos dadas. E também, eu gostaria de trazer aqui um parêntese, aos homens também. Não pensem os homens que câncer de mama só dá em mulher, não, viu? Câncer de mama dá em homem também. Nós tivemos um exemplo emblemático aqui no estado de Pernambuco, o então nosso querido e saudoso Guilherme Uchoa, presidente da Assembleia Legislativa, que faleceu recentemente, ele foi vítima de câncer de mama. Câncer de mama é algo muito sério nos homens também, então, os homens também precisam se cuidar. Câncer de mama não só dá em mulher, dá em homem também. Concluindo, eu parabenizo a todas as instituições públicas e privadas que venham aderir a essa campanha, mostrando às mulheres recifenses a importância da realização dos exames de prevenção do diagnóstico precoce dessas doenças. E gostaria, mais uma vez, de pedir, eu sei que o prefeito Geraldo Júlio já tem feito isso, a prefeitura do Recife já tem feito isso, mas eu gostaria de pedir que pudesse trazer mais acessibilidade. Tem um caminhão na prefeitura que é o amigo do peito, o governo do estado tem também esse caminhão, que possa estar mais disponível para chegar nas comunidades mais carentes, nos locais onde mais se precisa. Todo sábado tem a ação do governo presente e a gente vê o caminhão lá, amigo do peito, participando. E é muito importante para a população. Então, que esses equipamentos sejam cada vez mais dado manutenção, bem cuidados e cada vez mais esses equipamentos estejam disponíveis para a população, para um diagnóstico precoce, para a prevenção, para o cuidado das mulheres para que possam ter mais cuidado. Porque o câncer de mama é o câncer que mais mata a mulher, mas também é um câncer que tem cura. Se descoberto no começo, o tumor tem cura, tem tratamento, mas é preciso que seja diagnosticado o mais rápido possível. Então, eu deixo aqui o meu apelo, a minha solicitação, as autoridades para que todas as mulheres que já têm o direito, mas possam ter com mais facilidade o acesso e o cuidado à sua saúde. Muito obrigada a todos e todas. É o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Deus abençoe. Convido o último vereador escrito no grande expediente, o vereador Renato Antunes. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, serei breve, mas talvez seja essa a última oportunidade antes do domingo de a gente se posicionar, de a gente falar o que a gente sente. E enquanto parlamentar, hoje eu quero falar também enquanto cidadão brasileiro que eu sou, que paga imposto e como todo cidadão a gente tem uma responsabilidade muito grande, vereador André Regis, vereador Coutinho, no próximo domingo de eleger o presidente da República. Embora essa seja uma discussão de âmbito nacional e aqui é uma Câmara Municipal, mas é uma decisão que vai influenciar todos os brasileiros. Mas o que mais me incomoda nesses dias e o que me faz subir essa tribuna para, em breves palavras, não mais do que cinco minutos, é para expressar também um pouco a minha preocupação do pós-eleição. Estamos vivendo hoje um clima, infelizmente, uma polarização tão exacerbada, vereadora Ana Lúcia, no país, que as pessoas não podem andar de vermelho ou não podem andar com a bandeira do Brasil. uma vez que a gente assumiu uma polarização numa situação tão antagônica que o direito que a gente tem de exercer o nosso voto, que é livre, que é individual, que é a livre manifestação da democracia, que foi construído, que foi conseguido com dificuldade, somos um país livre, mas você hoje declarar apoio a um candidato A ou B, você pode ser intitulado de fascista, ditador, de torturador. Eu tenho recebido inúmeras mensagens no meu WhatsApp, no meu Facebook, porque eu me posicionei nessa eleição. E aqui eu não sou do partido de A e de B quem está concorrendo à eleição, não sou do PSL, de Jair Bolsonaro, nem sou do PT, sou do Partido Social Cristão, que inclusive, no primeiro turno, participou como vice na cana na chapa do Álvaro Dias. Mas eu tenho um lado e respeito àqueles que não se posicionam, mas eu gosto de falar uma expressão que eu aprendi quando criança, que a gente precisa ser diferente da largatista, que vive em cima da parede. Você tem que ter um lado, para o bem ou para o mal. Eu fiz a minha escolha e essa escolha precisa ser respeitada. Essa escolha precisa ser levada em consideração a escolha pessoal minha. E, vereadora Ana Lúcia, eu tenho sofrido bullying cibernético nas redes sociais, porque se a gente se posiciona por um candidato A ou B, você passa a ser rotulado. E eu temo isso, porque nós vivemos num país democrático, onde a democracia pressupõe que o direito, que o poder é do povo e a mana do povo, mas esse direito não tem sido respeitado. E quando eu falo que eu temo o pós-eleição, eu temo pelo resultado das urnas, porque o Brasil já se posicionou e certamente no domingo vai ser confirmado, talvez, a vitória do Jair Bolsonaro. E eu temo depois o que aconteça com o Brasil. Nós somos uma república, uma democracia jovem, mas, no meu ponto de vista, vereador Coutinho, uma democracia consolidada. Então, muito se fala de golpe, fala-se de ditadura, eu não acredito nisso. Eu acho que o Brasil já passou pela experiência de 64, vivemos a redemocratização, estamos no século XXI e nós temos maturidade para assumir uma escolha e levar essa escolha adiante. Então, eu queria usar essa tribuna hoje que me é dada pelo povo do Recife de forma legítima, não para pedir voto para A ou para B, porque não compete ao vereador fazer isso aqui. Até porque ninguém aqui precisa ser convencido por fala de vereador, não. Vai fazer sua escolha, é sua escolha pessoal. Mas que a gente faça uma reflexão acerca da democracia. Vamos respeitar as diferenças, vamos respeitar a opinião contrária. Porque se eu penso diferente hoje, vereador Coutinho, de alguém, eu sou e ajo com ódio. Eu já fui rotulado de agir com ódio, de pensar com ódio, de ser intolerante, só porque eu tenho um pensamento contrário, pelo amor de Deus, gente. Nós vivemos uma democracia e essa democracia pressupõe você reconhecer que existem pensamentos plural. Essa é uma casa plural. vereador Coutinho tem um posicionamento, eu tenho que respeitar, porque ele representa alguém. Vereador Analúcio, da mesma forma, o senhor presidente, vereador Chico Kiko, tem o seu posicionamento e eu, Renato, preciso respeitar. Agora eu não posso ir na rede social ou ir na praça pública ser chamado de torturador, ser chamado disso ou daquilo e ficar calado. Não posso. Eu tenho a minha escolha pessoal e eu decidi aquilo que é o melhor para o Brasil na minha ótica, Renato Antunes, cidadão. O meu voto é só um. O meu voto é único, que bom por isso. É mais uma conquista da democracia. Cada um aqui tem o mesmo valor na urna. O voto só vale um voto para cada um. Mas por que eu defendo? Eu torno a falar, eu não sou lagartista, eu tenho que escolher um lado. Eu não posso escolher, vereador André Reggio, um partido que está há 13 anos no poder, que fala tanto de tortura, mas tortura tenho visto quando eu vou visitar uma policlínica, quando eu vou visitar um hospital onde pessoas estão morrendo no corredor. Por que ninguém fala disso também? Porque se fala de tortura que matou, aí está errado. O que aconteceu de 64 é que eu sou militar, eu sou oficial da reserva, passei oito anos, tenho uma visão diferente, mas também não vou falar isso agora. Mas não pode, uma vida é uma vida, não importa se foi um ou se foi 30. Não podemos coadunar com a tortura. Mas o que se fala é o mesmo discurso, é o mesmo ódio, é a mesma coisa, é a mesma posição, como se o candidato que hoje se coloca na posição contrária ao PT só tivesse esse discurso. Ninguém fala que ele quer trazer a livre concorrência para o Brasil, a livre iniciativa, os direitos de liberdade de cada cidadão, contrário ao aparelhamento do Estado que a gente vê hoje nos três âmbitos, a gente vê na União, no Estado, e aqui em Recife, aparelhamento do Estado. O que é aparelhamento do Estado? É em nome de uma suposta governabilidade, vereadora Ana Lúcia, você repartir aquilo que é público com A ou com B. Não existe meritocracia, não existe gestão por resultado, não existe indicação técnica, indicação meramente política. E eu não posso coadunar com isso com um partido que viveu 13 anos e aparelhou o Estado. Não sou eu que falo, é a história que fala recentemente. A prova disso é que os cabeças estão presos hoje em Curitiba, na Papuda, em Brasília, aqueles que aparelharam o Estado, que tomaram aquilo que é público, então eu não posso concordar com isso. Ah, e por causa disso agora eu sou ditador? Não. E agora por causa disso eu também sou corrupto? Não. Eu tenho meu direito de escolha. Eu estou votando pela renovação mesmo. Ah, mas são 30 anos no poder, não interessa. Vamos dar uma chance para o novo, vamos dar uma chance para aquele que diz que não quer fazer da mesma sardinha que foi feita nos últimos 13 anos, a mesma feira de troca de favores, aparelhando o Estado, aparelhando a máquina pública. Então eu queria que, de fato, nós pensássemos acerca disso. Cada um tem o seu voto e cada um é livre, mas vamos respeitar as diferenças, vamos respeitar a opinião do outro, vamos respeitar o que o outro pensa. Há extremos nos dois lados. Há muita coisa que o Jair Bolsonaro fala que eu discordo, mas nós vamos ter um congresso, vereador Coutinho, que vai saber, dentro da democracia, determinar aquilo que é certo ou errado, aquilo que é bom e que não é para o Brasil. O presidente não é dono do Brasil. O presidente é quem ele vai guiar, vai representar o Brasil, vai indicar as propostas, vai conduzir a gestão econômica, social, mas nós temos um congresso que foi, inclusive, renovado, graças a Deus, mais de 50% em renovação, porque o Brasil está acordando. Então eu não concordo com esse discurso que quem pensa diferente pensa com ódio, quem pensa diferente porque é intolerante, porque é ditador. Precisamos respeitar, gente. E eu tenho certeza que as urnas vão dar um recado para o Brasil. E eu desejo que o futuro presidente, quer seja o Bolsonaro, quer seja o Haddad, possa governar com tranquilidade, porque eu penso que passou a eleição, pode ter um caos aí, fulano A e fulano B não aceitando o resultado das urnas. Então fica aí o meu sentimento, fica aí a minha preocupação com o pós-eleição. Mas enquanto vereador queria deixar registrado nos anais dessa Câmara que voto sim, vou votar no Jair Bolsonaro e falo abertamente e quem quiser meter o pau que meta. Quem está falando aqui é o vereador Renato Antunes, porque não concordo com a política do PT de 13 anos aparelhando o Estado, onde o seu chefe maior está preso, respondendo o processo, preso de primeira e segunda instância, porque roubou o Brasil, porque roubou a Petrobras. Em janeiro vai ter a CPI do BNDES para saber o que aconteceu. Há muita coisa ainda a ser desenterrada dessa velha e falsa política de aparelhar o Estado, que a gente tem que ter coragem para acabar com isso aqui em Recife também, porque há, a gente sabe que há, aparelhamento de Estado, troca de favores, troca de interesses, porque diz que o verdadeiro patrão é o povo, mas é não. O povo, infelizmente, como eu e como muitos aqui, é o besta que vota, mas não sabe o que é que acontece nas coxias da política, a troca de favores e precisamos acabar com isso. E é com esse sentimento que eu vou à urna domingo, de acabar com esse aparelhamento do Estado, com esse Brasil da boquinha, do jeitinho brasileiro, onde todo mundo pode se dar bem, onde todo mundo pode encontrar uma brecha na lei e quando não encontra a brecha, fura a própria lei. Mas graças a Deus que o judiciário do Brasil hoje é um judiciário operante e a prova disso que tem bandido de todo partido preso. Tem bandido de vermelho, tem bandido de azul, não importa, porque bandido não tem cor, bandido tem que estar preso. Se tiver no meu partido, no PSC, bandido, que seja preso, investigado também e vá para a cadeia, porque a lei é para o branco, para o preto, para o pobre, para o rico, para o índio, para o português, para quem for. Então, o que eu deixo essa mensagem final e quero deixar registrado nos anais desta casa que eu me posicionei, eu não vou me acovardar porque tem gente me chamando de ditador, eu voto sim com esse sentimento de renovação, porque acredito na democracia e eu acredito que a gente pode ter um Brasil, sim, sem corrupção e isso aí compete e muitas vezes essa mudança, ela requer coragem e eu penso que chegou a hora do Brasil mostrar sua coragem, mostrar sua cara. Eu queria ouvir o vereador Coutinho com muito prazer nesse pouco tempo que nos resta, Coutinho. Vereador Renato Antunes, eu queria inicialmente parabenizar a V. Exª em momentos anteriores a esse que a gente está agora. eu disse aqui que o Brasil de fato está completamente dividido e isso é um perigo muito grande, um perigo inclusive para as pessoas que não podem sequer defender a sua bandeira, seja de Jair Bolsonaro, seja do PT, porque acabam se agredindo uns aos outros e isso me preocupa bastante. mas a gente tem que ter muita responsabilidade e muita coerência no que a gente prega. O governo do PT, por exemplo, ele vai à TV através do programa político obrigatório dizer que Bolsonaro é o grande incentivador das fake news, que ele tem não sei quantas pessoas por trás disparando diversos e diversas mensagens fake e muitas vezes não assume a responsabilidade de reproduzir situações verdadeiras. Eu estou dizendo isso, por exemplo, vereador Renato Antunes, por duas situações. A primeira é que o PT vai à TV para dizer que Jair Bolsonaro é o cara ligado a Temer. Poxa vida, Temer se elegeu na chapa de quem, vereador André Regis? De Dilma. Elegeu-se na chapa de Dilma. Então, quem fez Temer chegar até lá foi o PT. Isso, por si só, já é uma fake news na minha avaliação. Outra situação bastante preocupante e agora mais recente que está tomando conta de todo noticiário nacional é a questão do Haddad chegar agora e acusar o vice-presidente general Mourão de ter torturado o Geraldo Azevedo, um cantor conhecido do nosso país, quando, na verdade, o general Mourão tinha apenas 16, 17 anos de idade. Ou seja, ele reproduziu uma notícia, ele reproduziu uma situação que sequer tinha existido. Então, isso, vereador Renato Antunes, na minha avaliação, divide ainda mais o Brasil, traz ainda mais o ódio, traz ainda mais essa questão toda da tortura que o presidente Bolsonaro acusou, o presidente Haddad, o candidato a presidente Haddad acusou o vice de Bolsonaro. Isso é que vai trazer mais e mais questões que vão acabar trazendo mais violência, essa campanha que já está tão complicada. Por fim, vereador Renato Antunes, dizer que eu também quero aproveitar o momento para me posicionar. Eu já disse aqui nesta casa que não acho que Bolsonaro seria o presidente ideal para o país. E, de fato, não acho, tanto que não votei nele no primeiro turno. Mas, dentro dessa situação que a gente está vivendo, dentro de um partido que tem não só um ex-presidente preso, mas três ex-presidentes do partido preso, cinco secretários do partido preso, o ex-líder do governo na Câmara, ex-líder do governo no Senado, três ex-tesoureiros, ou seja, um partido que fez exatamente o que a V. Excelência disse, emparelhou o Estado para poder encher os cofres do partido e se perpetuar no poder. Então, por isso que eu vou votar no Jair Bolsonaro, mas vou votar de forma completamente atenta. Inclusive, disse ao vereador Ivan Moraes que, à medida que qualquer situação em que o presidente Jair Bolsonaro sendo eleito coloque a democracia em perigo, eu vou me juntar a ele para poder lutar contra essa situação e a favor da democracia. Mas, dentro dos quadros atuais, é esse o meu posicionamento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Coutinho, incorporo a sua parte. Obrigado pela sua postura, por sua fala. Presidente, me dê mais um tempinho, viu? Falou-se tanto que mais dois minutos não faz mal a ninguém, o pessoal está cansado, ninguém quer ir para casa hoje, não. Mas, só para concluir, presidente, o vereador André vai falar e eu quero escutar atentamente. E a minha postura, Coutinho, não só pelo aparelhamento do Estado, por tudo que a gente ouviu nos noticiários, pelo chefe da quadrilha está preso lá em Curitiba, por não eleger um posto que vai se reportar ao chefe lá em Curitiba para saber como é que vai governar o Brasil, mas pela visão que eu tenho de Estado também. Eu tenho uma visão mais de direita mesmo, mas quando eu falo direita, não é no contexto de conservadorismo e correntes progressivas, não estou falando de questões ideológicas, eu estou falando do tamanho do Estado, como é que se administra o Estado. A política de esquerda tem essa política intervencionista mesmo, onde o Estado é macro, onde o Estado está em todo lugar. é claro que no Brasil, um país de dimensões continentais, o Estado tem que estar presente, mas o Estado não pode ser supridor de tudo, o Estado não pode tirar liberdades. Eu defendo o Estado necessário. O que é o Estado necessário? É o Estado que garante os direitos fundamentais, que já está previsto na Constituição, educação, segurança, saúde, mas não o Estado que defende a intervenção na família, não o Estado que interfere no direito da família, não o Estado que quer ser supridor de tudo e na verdade é o Estado que manipula as massas. E é isso que a gente acontece e vê nesses países de uma corrente de esquerda. É o que está acontecendo na Venezuela, é um Estado que abraça o mundo, mas no final não abraça ninguém, porque no final das contas só está ali para atender os seus próprios interesses pelo seu próprio poder, pela manutenção do poder. Então é contra isso que eu me posicionei, contra esse aparelhamento do Estado e por entender que podemos defender uma política mais livre, uma livre concorrência, uma livre iniciativa, deixar que o brasileiro possa produzir novamente e não fique refém do Estado há de eterno, porque essas políticas sociais muitas vezes pregadas por esses partidos muitas vezes que se dizem socialistas mas não são, é uma política onde o país muitas vezes é aquele que só dá, que só dá, que só entrega, mas na verdade ele está tirando direito, está tirando liberdade, está tirando a livre iniciativa, está tolhindo os direitos mais do que esse prego aí hoje onde está dizendo que fulano agora que uma vez eleito vai tirar os direitos dos trabalhadores, vai tirar o direito do previdenciário, então não concordo com isso, eu concordo em um Estado de fato menor, onde seja garantido os direitos necessários, mas que não seja um Estado absolutista interferindo na liberdade do cidadão, na liberdade da família, é por isso que não votarei naquele que está sendo comandado pelo presidiário de Brasília, vou acreditar naquele que quer defender um Brasil sem corrupção, um Brasil sem o aparelhamento do Estado, um Brasil sem repartir o público com aquelas mesmas cabeças, com aqueles mesmos bandidos que ficam circulando nos Ministérios do Brasília há mais de 10, 20, 30 anos liderando os mesmos ministérios, então é contra isso que eu me posiciono como cidadão Renato, vou voar a urna com muita tranquilidade, mas torna a falar, e aqui termina a minha fala, vamos respeitar o resultado das urnas, independente de quem ganha essa eleição, vamos dar tranquilidade, e serei com você vereador Coutinho, se esse que nós queremos eleger, se ele agir contra a democracia, serei o primeiro a ir às ruas e colocar a minha tapa a cara, para que possamos defender aquilo que foi conquistado com muito esforço, a todos uma boa tarde, que Deus abençoe o Brasil, e que de fato possamos fazer uma escolha que seja melhor para todos. Neste momento encerro o grande expediente, não, 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 ele vai para o grande expediente também, acho que ele escreveu errado, é grande ou? Grande ou tempo de liderança? Grande, grande, ele está escrito nesse momento eu convido o vereador André Regi para que ocupe a tribuna. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, provavelmente essa é a última discussão, até domingo, eleição tão importante para a história do Brasil. E acompanhei atentamente os discursos de todos que me antecederam e as preocupações de todos acerca do futuro do Brasil. nós estamos acompanhando um segundo turno onde, lamentavelmente, o debate é de péssima qualidade, não se discute o que é real, o país está dilacerado, uma crise sem precedentes, 12 milhões de pessoas desempregadas e não há propostas para geração de empregos, um sistema educacional vergonhoso que é reprovado por todos os testes internacionais e ninguém discute o futuro da educação. Nós estamos com uma infraestrutura completamente destroçada, não temos estradas, os nossos portos e aeroportos não atendem aos padrões internacionais, menos de 1% do PIB para os investimentos em infraestrutura e também não se discute infraestrutura e nós estamos presos num debate completamente nonsense. e a responsabilidade por esse debate inocente eu atribuo prioritariamente ao Partido dos Trabalhadores. Tratar todos os eleitores de Jair Bolsonaro como racistas, fascistas, como pessoas completamente irresponsáveis, não democratas, isso provoca inclusive uma reação contrária que não é própria do debate político. Falar em risco da democracia, eu já estou no debate do senhor presidente público há bastante tempo e é interessante observar que o Partido dos Trabalhadores sempre esteve associado a regimes que não são democráticos. Até hoje não houve uma devida contestação do regime de Maduro antes de Hugo Chávez na Venezuela, presos políticos de fato, pessoas sendo de fato torturadas, o êxodo, as pessoas estão em fuga da Venezuela para Roraima e ninguém dá uma palavra, fugindo de um governo de fato tirânico, a gente pergunta qual é o preço da democracia que tem o Partido dos Trabalhadores. Acredito que este fenômeno da eleição, provável eleição de Jair Bolsonaro, não votei em Jair Bolsonaro, votei em Geraldo Alckmin, inclusive que não foi antecipado por ninguém. Ninguém aqui, eu não tenho, e nós somos bastante experientes na política e converso com todos, ninguém aqui anteviu a chegada de Bolsonaro na intensidade da sua colocação, inclusive, no primeiro turno. Se dizia que Bolsonaro tinha teto, que ele não conseguiria ultrapassar o teto, que era 12, 17, depois 20, 22, 24, ele já está em 58. Por que isso? Na verdade, o que está em jogo e o que o recado da população brasileira, inclusive, que não votou no meu partido, é de que a população, ela não aguenta mais. Ela está reprovando o sistema político. Ela está ciente de que o sistema entrou em exaustão, não há mais tecido a ser reemendado, é preciso que haja um momento de reconstrução da legitimidade política, que não viria, no caso do entendimento da população, nem do PSDB, e muito menos pelo PT, que é, hoje, o detentor toda essa rejeição, a partir do momento, inclusive, que quis partir para o confronto com a população, ameaçando todas as conquistas recentes da Operação Lava Jato. O que sempre eu tenho dito aqui, desta tribuna, é que a Operação Lava Jato, ela simboliza uma esperança de uma nova política no Brasil. E o Partido dos Trabalhadores, no primeiro momento em que o seu candidato começou a crescer rapidamente nas pesquisas, começou a colocar a Operação Lava Jato como seu alvo, para, inclusive, desmoralizá-la a partir do que foi dito por José de Seu, que não era apenas de ganhar a eleição, era de tomar o poder. Da própria proposta do presidente, candidato a presidente, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, de convocação de uma constituinte exclusiva, a população ficou com medo. Esse partido não apenas quer voltar para dar sequência à destruição do país, porque esse é que é o fato, aqui até abro um parênteses, estamos em campanha há tantos meses, há quase dois meses e meio, e a presidenta Dilma Rousseff não apareceu em nenhum momento no guia do candidato Fernando Haddad. Nenhuma imagem, nem a passão. Inclusive, porque é importante que ela se colocasse a história do Partido dos Trabalhadores para que a população fizesse a devida votação, afinal de contas, não se falava em golpe, que ela foi sacada do poder de forma violenta quando todos nós aqui sabemos que foi um processo regular de acordo com as normas vigentes na Constituição, dentro de um impeachment. Tudo isso faz com que a gente tenha a certeza de que a diminuição do debate se deu muito em razão do tipo de comportamento do Partido dos Trabalhadores que tem estrutura, está infiltrado em todos os órgãos, em todas as instituições do Brasil. E que, se tiver chance, utiliza toda a sua estrutura para a construção de uma versão, de uma versão de um golpe, de uma versão contra a democracia, e isso a população simplesmente rejeitou. E, nesse momento, o que está em jogo não é a democracia, o que está em jogo é a continuidade das conquistas da Operação Lava Jato ou não. Escuto com atenção o vereador Rodrigo Coutinho. Vereador André Regis, eu queria, inicialmente, parabenizar V. Exª por todas as falas que V. Exª tem tido com relação ao futuro do país, com relação ao futuro da política, dizer que essa questão que V. Exª toca sobre as independências dos poderes, sobre a Polícia Federal poder continuar cumprindo o seu papel, ela é de extrema importância e a gente precisa, sim, ter um Brasil passado a limpo. E, para isso, vereador, concordo que as pessoas, elas estão cada vez mais querendo pessoas que não sejam políticas, pessoas que estejam completamente fora da política, enfim. Mas, o que eu queria colocar aqui na tarde de hoje, vereador, é que a gente só vai sair dessa crise, a gente só vai conseguir ter o Brasil que quer através da política, através da boa política. A gente oxigenando as casas legislativas, como o vereador Renato Antunes aqui falou, que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados teve uma boa oxigenação, teve uma boa alternância de cadeiras, alternância de poderes com novos deputados federais, gerando novos quadros na política, mas que a política ela é fundamental, que a política ela é essencial para que a gente possa atingir o Brasil que quer, para que a gente possa defender a democracia, para que a gente possa ter um país com acesso à saúde básica, com acesso à educação, com acesso ao emprego, à infraestrutura e tudo isso que todo brasileiro almeja e quer com toda certeza. Mas muito obrigado, vereador André Regis, e parabéns pela sua fala. Eu agradeço, vereador Rodrigo Coutinho, acho que considero absolutamente relevante a preocupação de todos, para que a gente tenha um novo capítulo na história do Brasil, de recuperação da decência na política. E por isso que tanta gente tem ido para as ruas e depositando num candidato que, repito, não foi meu candidato, todas as virtudes que as pessoas esperam que um candidato a presidente venha a ter. Isso faz com que a responsabilidade do futuro presidente em sendo Jair Bolsonaro seja gigante. inclusive para que ele tenha uma postura diferente da postura que ele teve ao longo de mais de duas décadas no Congresso Nacional. Afinal de contas, o cargo de presidente da República exige não apenas compostura, mas moderação, abertura para o diálogo, para o entendimento. Caso contrário, haverá um governo talvez curto do ponto de vista da governabilidade. Um país não se governa como uma única pessoa. Tivemos experiências no passado, em 1960, o Brasil elegeu Jânio Quadros na expectativa de que Jânio Quadros pudesse modificar completamente a política brasileira. Inclusive, seu lema era uma vassoura, era varrer a corrupção. Jânio Quadros em pouco tempo renunciou. Ele era só, não tinha a devida estrutura, não tinha a devida capacidade de governar as instituições frágeis. 29 anos depois, Fernando Collor de Mello é eleito. Eleito no segundo turno contra Lula. É interessante observar que praticamente a gente não encontra eleitores, pessoas entusiasmadas com Fernando Collor, sequer você encontra alguém que menciona que um dia votou em Fernando Collor, apesar da eleição não ter sido tão distante assim, 1989. Fernando Collor sozinho, depois forma um partido, o PRN, que nem existe mais, não foi capaz de garantir a governabilidade. O Brasil, rapidamente, se refez, através do impeachment, novas eleições vieram e resgatamos a trajetória pela democracia. 29 anos depois da eleição de Collor, estamos novamente numa eleição presidencial em que um candidato sozinho, ele não deve nada a ninguém ter chegado na posição que se encontra hoje, com 58% da preferência dos brasileiros, está na iminência de se transformar num presidente da República. é preciso que o candidato Jair Bolsonaro, ele entenda os erros, os equívocos do passado, porque se ele vier, de fato, a obter a honra do povo brasileiro de governar esta grande nação, ele deverá ser diferente daqueles que chegaram igualmente como ele chegará ao poder sem a devida estrutura, mas que soube aprender com os erros do passado e construir uma base para a governabilidade com respeito à democracia, com respeito à dignidade, com respeito aos direitos humanos, com respeito ao ambiente de negócios, com a capacidade de produzir aqui um país aberto para o mundo, um país que possa se inserir na globalização, um país onde nós possamos voltar a andar nas ruas com o sentimento de segurança e de termos orgulho, senhor presidente, de construirmos aqui a nossa história e a história dos nossos filhos e dos nossos netos. Fazer disso aqui um grande país, mas isso é preciso que haja a devida envergadura. Mas como foi colocado aqui, pelos que me antecederam na tribuna como o vereador Renato Antunes, essa é uma tarefa para depois da eleição. Até lá, espero que o clima no Brasil seja de respeito, de cordialidade e que aqueles, inclusive, que a gente possa acompanhar os passos daqueles que não são democratas, senhor presidente, e que falam em nome da democracia, aqueles que não são republicanos e falam em nome da república, aqueles que não acreditam na liberdade e usam a ideia de liberdade para atacar, para desqualificar, inclusive, o eleitorado. Nesse sentido, é inaceitável determinadas táticas que são, de fato, danosas, perigosas para a democracia. Acredito que nós estamos diante, senhor presidente, de uma oportunidade histórica, de darmos à operação Lava Jato o seu devido reconhecimento de dizer que o Brasil não será mais o mesmo, que a decência ela será resgatada, que nós teremos aqui, senhor presidente, um país onde a população ela tenha a confiança no parlamento, ela tenha confiança nos políticos, ela tenha confiança no Supremo Tribunal Federal, ela tenha confiança nos membros do Executivo. Não existe exemplo na história da humanidade de um país que tenha prosperado e que a população não tenha depositado, não tenha acreditado, não tenha dado devido suporte às instituições e que nós tenhamos a partir do dia de primeiro de janeiro de 2019 um presidente que, apesar de toda dificuldade, apesar de toda a disputa, seja um presidente de todos os brasileiros e quem perca, quem vier a perder, que aguarde as próximas eleições como eu faço agora, senhor presidente. Votei, o meu partido não ganhou, mas estamos acompanhando e disputando como qualquer um outro cidadão brasileiro. A cena política para que a gente possa contribuir da melhor maneira possível com a construção de uma grande sociedade democrática. Muito obrigado. Neste momento encerro o grande expediente. Não havendo tempo de liderança nem explicações pessoais, declaro encerrada a presente reunião convocando os senhores e senhoras vereadores para a próxima reunião ordinária quarta-feira 24h10 às 10h da manhã. Obrigado. 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 Obrigado.